Pessoal, bom dia a todos. Hoje, vocês vão ter uma preparação sobre o Enem, uma orientação. Quem vem falar com vocês agora é o professor Fábio Rocha, ele é o professor, dono do Galileu, e ele vem orientar vocês nesse desafio que vocês vão enfrentar esse ano. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado. Bom, antes de mais nada, bom dia para vocês, tudo bem? Queridos, como vocês estão? Aqui eu estou falando só com o terceiro ano, é isso? Só para eu entender mais ou menos. Então, vocês já estão na berlinda do vestibular e das provas que vocês vão prestar aqui. E, é claro, eu pedi desculpa, não sei se eu pude ou não, eu falei, não vou ficar sentado ali, a gente é professor de cursinho, a coisa que a gente mais faz é querer andar, é querer falar com vocês e tudo mais. E, na verdade, quando o Bias me fez o convite aqui, dentro da oficina, junto com a Cristiane também, a gente tinha proposto uma ideia para a gente poder conversar um pouquinho sobre estratégias que tem de prova. Não adianta eu chegar nessa época do ano aqui com vocês, vamos falar assim, a gente já está com o Enem aí há algumas semanas apenas, não é isso? E eu virar para vocês e falar o que cai na prova, no contexto de virar e falar assim, vamos dar tempo de estudar tudo. Não é assim que funciona, não é isso? Então, nesse sentido, a gente vem, na verdade, mostrar como que, de certa forma, você consegue utilizar a prova do Enem de uma forma que você crie um plano para que você consiga melhorar seus resultados, não é isso? E, nesse sentido, aí é evidente que também... Deixa eu apresentar um pouquinho aqui também, né? O Bias me comentou, só para vocês entenderem, pessoal. Eu sou professor de cursinho, sim, né? Sou professor de geografia, dou aula de economia também, mas, sinceramente, eu acho que hoje é mais geopolítica que a gente tem trabalhado. Afinal de contas, o Putin não deixa a gente descansar, não é isso? Vocês estão vendo por aí. Então, todo dia eu já tenho que acordar vendo notícia, porque eu sei que vocês vão perguntar, geralmente, os alunos lá em sala, não é isso? E isso é gostoso, porque, na verdade, me mantém sempre contactado, de certa forma, conectado o tempo todo com o pessoal e também com o que está acontecendo no mundo. E aí é até uma forma de transmitir isso para vocês. Eu trabalhei dentro de bancas de vestibulares. Então, eu trabalhei dentro da VUNESP, vocês conhecem? Faz só uns 20 mil provas aí possíveis, mas o principal deles é a UNESP. E eu trabalhei também numa outra provinha, não sei se vocês vão conhecer, chama-se VUVEST. Vocês conhecem também ou não? É, né? Aquela que o pessoal tem medo, não é isso? Ela é bem legal. Eu vou falar para vocês, a maioria dos professores, eu sei que vocês, às vezes, ficam com medo dela, mas ela é bem legal. Eu só não tive a oportunidade de trabalhar dentro da Unicamp, né? Está vendo? Estou dentro da Unicamp aqui, eu vou falar isso, está vendo só? Mas, na verdade, porque depois aí, como a gente vira empresário do setor, e aí há conflito de interesse, então eu tive que abandonar meus cargos, tanto na VUNESP e depois também na FUVEST, tá? Mas conheço por dentro como que são essas provas, consigo falar para vocês aqui com propriedade como é que funciona o processo de seleção, até de questões, porque participei disso, sei como que é depois a correção de vocês, não é isso? E o Enem, evidentemente, eu acho que é a prova que mais se transformou nesse tempo todo, e evidentemente aí, trabalhando dentro de banca, apenas de correção muitas vezes ali, de gestão e coordenação do pessoal, que iria trabalhar no contexto ali, principalmente de redação, e eu tenho um bom contato com eles, e de certa forma, eu estou já há 20 anos, esse ano são 20 anos que eu estou trabalhando só nesse segmento de pré-vestibular. Então, quer dizer, a gente conhece um pouquinho, então dá para eu trazer para vocês aqui. Então, quando o Bias fez o convite, eu falei, poxa, é a coisa que a gente mais gosta de fazer, vamos lá, não é? Bom, o Enem, antes de mais nada, eu não sou daquele cara que acha que todo mundo tem que falar, ah, é um vestibular, o Enem é um vestibular? Hum, será? É uma prova, não é isso? Na verdade, lá atrás, ele nunca nem imaginou que ele viraria o que ele é hoje, não é? Na verdade, ele é simplesmente um exame para a gente analisar como que seria, que estaria sendo desenvolvido no ensino médio, no Brasil inteiro, não é isso? E aí a gente poderia avaliar, dentro de alguns parâmetros e tudo mais. A questão é que ele se transforma, de certa forma, no contexto de um vestibular, a partir do momento que você tem um SISU. E eu fiquei sabendo que já conversaram um pouco sobre o SISU com vocês, não conversaram ou não? Não é isso? Dentro do SISU, a gente tem a porta de entrada, então, aí para as universidades, principalmente as federais, institutos federais, e assim por diante. E algumas estaduais que também liberam vagas lá, não é isso? Então, portanto, o Enem, ele é uma prova que ele tem uma função apenas. Não é te colocar na faculdade. Ele tem que te parametrizar. O quê? Moçada, quando você expressa a prova do Enem, o que eles fazem lá? Eles vão te dar algumas notinhas, não é isso? Na verdade, você tem cinco notas que você tira no Enem, não é? O pessoal lembra só de quatro. Quais são as cinco notas que você tira lá? Redação. Pronto. Já lembrou todas agora. Matemática, natureza, humanas e linguagens. Não é isso? Tudo bem? Então, essas são as cinco notas que você tira lá. E a partir do momento, então, que você fez essa prova, aí sim, agora, esses pontos vão ser utilizados depois lá por vocês. Não é isso? Tudo bem? Então, você viu? O Enem mesmo não é um vestibular. Ele é uma prova. Tudo bem? Isso dá uma característica diferente para ele. O que é só vantagem para vocês. Quando você entende isso, você vai falar assim, nossa, passar no Enem, perdão, que não é vestibular, entrar via Enem é fácil. Por quê? Porque ele, diferente dos outros vestibulares, que vai trazer toda uma carga de conteúdo densa. Vamos comparar a prova do Enem com a da Fulvestre? Está igualzinho ali? Né? Claro que não. O Enem, ele te dá condição de você pensar a resposta. A Fulvestre, na maioria das vezes, é... Ou é... Ou sabe, ou não sabe. Não é isso? Tudo bem? Pode usar mais estratégia. Vou ensinar algumas para vocês aqui hoje. Mas, nesse caso, o contexto do Enem, ele é muito vantajoso. E se você sabe usar a prova, eu viro para vocês e falo assim, fácil, fácil, todo mundo aqui nessa sala, que eu sei que eu estou numa das melhores escolas da região, mas nem só da cidade, não é isso? Da cidade vocês já são. Numa das melhores escolas da região, todo mundo aqui tem competência para tirar mais de 850 de média em todas as cinco. Vocês duvidam? Olha! E eu vou fazer depois um desafio no final aqui, então. Se vocês toparem. Não! Eu acredito que você é capaz. Eu já fiz, poxa. Então, você consegue também, cara. Está vendo? Eu fiz em matemática, na área do Biasi, meu. Eu sou da Humanas, cara. Está vendo? Como que é possível? É possível. Vou mostrar para vocês hoje um pouquinho, está bem? Na verdade, é tudo uma questão de você ter uma estratégia bem definida, está bem? E, claro, eu vou meio que... O Biasi está aqui. O professor Danilo também está aqui. Muitos de vocês tiveram aula com ele, não é isso? Lá nos cursos preparatórios para cá, não é isso? E, assim, eu vou meio que revelar um pouquinho o que a gente faz dentro com os nossos alunos, tudo bem? Aqui não é propaganda, não é nada disso, está bem? A gente vai mostrar o que a gente faz de fato, para a gente mostrar como que você pode usar, de certa forma, a prova do Enem em si para te ajudar, está bem? A primeira coisa é que você sabe que o Enem não tem um ponto fixo por questão, está bem? Por exemplo, se você fizer a prova da Unicamp, se você fizer a prova da FUVEST e da Unesp, cada questão vale um ponto definido, não vale? Não é assim que funciona? Beleza, pode variar. Algumas têm um ponto que vale até 10, outras que vale até 4, outras vale um ponto só e ponto, não é isso? Tudo bem? Aí, depois, você faz o percentual dentro de 100% e esse é o resultado que você tem, não é? O Enem não é assim. O Enem, ele tem uma questão que é inteligente demais. Nesse ponto é verdade, está? Eu sei que vocês não gostam muito, ele tem um mecanismo anti-chute ali, não é isso? Mas, na verdade, é o que eu falei. Se você entende o jeitão da prova, você cria uma estratégia para ela. O Enem tem o que a gente chama de TRI. O pessoal fala TRI, não é isso, moçada? O que é isso? Teoria de resposta ao item, não é isso? Cada questão do Enem, você, enquanto está fazendo a prova, não tem como saber quanto ela vale. Você sabia disso? Cada questão do Enem, na verdade, ela só vai ter a definição do pontuação final que ela vai te contribuir depois. Por quê? Quando a gente analisa todo o resultado de todos os alunos da prova. Se uma questão lá, por exemplo, é aquela que a maioria acerta, todo mundo vai ganhar ponto, não vai? Beleza. Só que se isso aconteceu, então significa que a questão é uma questão muito mais fácil, não é isso? Então, vamos supor que dentro de uma esfera de 10 pontos, se muita gente acertou essa questão, então você vai ganhar só uns 3, porque ela é fácil, tudo bem? Agora, se uma questão, a maioria erra, o que acontece? Quem acerta, ganha muito ponto. Por exemplo, nessa brincadeira da escala que eu fiz aqui de 0 a 10, se tiver uma questão que foi a que menos o pessoal acertou, você vai ganhar até 10 pontos quando você acertar ela, não é isso? Tudo bem? E isso seria lindo se fosse só assim, por enquanto, não é isso? Depois eu vou explicar por que existe isso também, tá? Mas o Enem, ele vai um pouquinho mais além. Ele cria o mecanismo anti-chute. O que é o mecanismo anti-chute? Ele vai comparar esse peso dessa questão, mas ele vai também, para definir qual é o ponto que você tem que ganhar, e estabelecer uma referência das suas respostas. Como assim? Se você acertar aquela questão difícil, certo? Mas você errou todas as fáceis, ou a maioria das fáceis, daquela disciplina, ou daquele direcionamento, o que o Enem entende? Você chutou, não é isso? Tudo bem? Então, lembra os 10 pontos que você podia ganhar? Como ele percebe o seu resultado, ele não vai te dar os 10, ele te dará tipo 6. Você ganha mais, mas você não ganha o máximo. Você entendeu? Então, por isso que a gente fala que a pontuação do Enem é aberta. Tanto que aqui já tem a primeira dica que eu falo para vocês. Sabe o que é o ponto mais importante? Final de prova, o que vocês fazem? Corrige, não é? E aí vocês vão lá. Ai, vamos comparar. Aí do lado sempre tem um maldito, que fala assim, nossa, eu fui muito bem, arrebentei, gabaritei o negócio. Ó, corno, não é isso? Por quê? Moçada, na verdade, eu posso mostrar para vocês, ao longo da história, quantas vezes já não viu isso? Tem alunos que fazem a mesma pontuação no Enem. Então, 90 questões, ele acerta, vai lá, 68, certo? Os dois acertam 68, mas as notas deles são totalmente diferentes, não são? Por quê? Porque, gente, 68 é só quantitativo, não é o qualitativo que o Enem analisa com vocês, não é isso? Ele vai analisar qual é o seu nível de respostas, quais são as questões que você acertou e assim por diante. Portanto, essa brincadeira de falar assim, quanto você fez no final da prova, no Enem, não vale de nada. Você só sabe a sua nota, de fato, quando libera lá no sisteminha para você ver. Por quê? Porque aí a gente já fez a quantificação estatística do total da prova com todo mundo que fez, das suas respostas em relação ao que você respondeu, tudo bem? Isso que a gente chama de TRI. Vai falar, Fábio, mas isso é difícil. Por que tem que ser assim? Por que não pode ser mais fácil igual o vestibular? Ai, acertei 90 de 90. Beleza, medicina, pode pular, não é isso? Na verdade, é porque o Enem, como ele não é um vestibular, lembra que eu falei para vocês? Ele é uma prova para analisar, evidentemente, a qualidade do ensino médio, ele precisa ser comparável ao longo dos anos. Eu consigo comparar um aluno que fizer o Enem 2022 com um aluno que fez o Enem 2020 ou 2019. Você sabia disso? Por conta da TRI. A TRI, ela faz o contrabalanceamento, geralmente a gente costuma falar aqui, em relação a essas provas. Não à toa, isso ajudaria muito vocês, mas ainda não foi implantado, né? A ideia era que se você fizesse o Enem, independente do ano ou independente do semestre, porque a ideia é que fosse mais vezes a prova, não só uma vez no ano, como é hoje ainda, né? Você poderia, gente, sabe o quê? Utilizar o melhor resultado que você tivesse ao longo de vários anos. Vamos supor que você prestou no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano do ensino médio, sabia disso? Lá atrás, lá atrás, o projeto era esse. Você ia chegar no final do terceiro ano e você poderia falar, hum, ah não, o Enem 2022 não foi muito bem, não. Nossa, comi um negócio estranho na véspera da prova, e aí, o que acontece? Fui mal. Vou usar a nota, então, no vestibular do 2021. Pronto. Isso, por si só, já iria te dar essa possibilidade. Hoje, algumas faculdades têm essa possibilidade, não é isso? Vocês já devem ter visto, não é? Mas, para o SISU, principalmente, ainda fica o Enem do ano, não é isso? Tudo bem? Então, só para vocês entenderem aí. Mas é algo que seria possível por conta dessa TRI, tudo bem? Mas eu falei que eu ia dar a cereja do bolo para vocês hoje. Eu vou mostrar para vocês, de certa forma aqui, lembra que eu falei que a meta aqui é todo mundo tirar pelo menos 850? Pessoal que está em casa acompanhando a gente também? Moçara, para isso, se você quiser, pode tirar print, pode tirar foto, faz o que você quiser, não tem problema nenhum, tá bom? Não tem problema com isso, não. Vamos lá para a gente começar a entender o que você tem que ter de cada disciplina, mais ou menos. Porque eu acho que isso eles não tiveram ainda, né, Biazi? Eles sabem exatamente assim os conteúdos que mais caem? Então, vamos lá. Moçara, olha isso aqui. Linguagens. Esse é um relatório mais detalhado que você pode ter. Não, não é esse que você encontra na internet, não, tá? Sabe aquele que tem um youtuber que faz, ah, oi, pessoal, tudo bem? Não sei o quê, né? Não. E já pede para se inscrever, né? Não. Esse daqui, lindinhos e lindinhas, na verdade, Moçara, é evidentemente lindinhos e lindinhas, ou que a gente terminou agora em júri desse ano. A gente analisou todas as questões do Enem e nós diferenciamos o padrão de prova. Porque, para quem não lembra, o Enem mudou o estilo de prova dele, não é isso? Quando eu prestei, Biasi também, Biasi é mais alegre que eu, não é? Quanto ano você tem, Biasi? Ou ia? Um ano. Beleza. É mais alegre. Pronto. Ah, só para poder falar que eu sou mais novo. Quando a gente prestou o Enem, o Enem era bem diferente. Ele tinha 63 questões e uma redação. Não era assim a sua prova? Está vendo? E um dia só. Um dia só. E, geralmente, era... E a redação não valia nada para o vestibular. Se você quisesse usar só a nota do Enem, você usava. Isso era bem diferente. E, ó, era fácil acertar 63 questões, não era? Eu acertei 62, para você ter uma ideia, quando eu prestei o Enem. Não, mas não, 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 não. Calma, não estou falando que eu sou nada demais. É excepcional, não. Eu estou falando que, naquela época, a prova do Enem era bem diferente. Ela era muito mais interpretativa do que ela é hoje. Tudo bem? Ela foi mudando ao longo do tempo. Mas, olha só, em linguagens, moçada, todo mundo fala assim, Ah, prova de humanas do Enem? Olha o pessoal de exatas, tirando o saco da gente, entendeu? Nem precisa estudar. É tudo interpretação. Aham, tá bom. Vai. Nem tanto. Então, vamos lá, lindinhos. Antes de mais nada, deixa eu ter uma noção aqui, antes de eu começar a falar das disciplinas. Só para ter uma ideia. Dentro dessa sala aqui, o pessoal de casa, eu não vou conseguir ter o retorno aqui agora, mas o pessoal que está aqui, levanta a mão para mim aqui quem, por exemplo, é da área de exatas. Deixa eu ver, só para ter uma noção. Engenharias, por exemplo, é exatas, certo? Beleza? Legal. Pode baixar. Deixa eu ver. Quem que é da área de biológicas? Levanta a mão aqui. Aí, legal. Da área de biológicas, quem é de medicina, por exemplo? Ninguém aqui? Ah, senhor. Olha lá, tá vendo? Calma. Quem que é da área de humanas? Deixa eu ver. Tem sempre nós aqui, né? Somos nós aí, tá vendo? Só? Na pior das hipóteses, a gente vende arte na praia que dá tudo certo. Não, tô brincando. Não preciso. Moçara, na verdade é o seguinte, é importante que você saiba qual área você quer seguir. Lembra que eu te falei que você tem que traçar uma estratégia? Eu não falei pra vocês que a gente vai buscar os 850 pontos. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer. Qual área você quer seguir? Por quê? Em cima disso, você já consegue analisar dentro do Sisu lá quais seriam as disciplinas que têm um peso maior pra você. Não são todas iguais. Quando você se adicionar lá no Sisu, você vai ter a opção de colocar a primeira e segunda opção de vocês, certo? Na primeira opção, você vai marcar o curso na faculdade que você quer no período que você quer. Tudo bem? Na segunda opção, da mesma forma. Geralmente, se você trabalhar com faculdades diferentes, pode ser que ela vai, de certa forma, aqui colocar pra vocês diferentes pontuações. Ou seja, na faculdade 1 que você escolheu lá, de repente, matemática tem peso 2. Biológicas, que é a natureza no caso, vai ter peso 2. Humanas e linguagens tem peso 1. Pode acontecer. E redação tem peso 2. Tudo bem? E na outra faculdade, inverte tudo. Aí, humanas e a natureza vai ter um pouquinho... Ah, perdão. Humanas e linguagens tem mais. Natureza e matemática tem menos. Então, isso é importante. Por quê? Vem cá. Nessa altura do campeonato, o Sisu já está aberto pra vocês? Não. Ele vai abrir lá em janeiro e fevereiro, não é assim? Ótimo. Então, vocês têm uma questão que vocês têm que resolver. Qual? Primeiro, fazer a prova do Enem, não é? Beleza. Ali, você já sabe qual que você tem que ter um grande destaque. porque se você sabe que tem peso 2 em faculdade, tem disciplina que tem peso 4. Tudo bem? Como que você sabe disso? Só olhar a tabelinha do Sisu do ano passado. Tudo bem? É assim. Elas não vão mudar de um ano pro outro. Tá certo? Muito difícil isso acontecer. Ou seja, nesse sentido, já saiba o que você tem que mais acertar. Tudo bem? Ah, eu tenho que acertar matemática. Maravilha. Você saiu beneficiado aí, não é isso? Opa! Porque então agora você já sabe que naquelas 45 questões você tem que fazer realmente um resultado muito bom. E aí você vai trabalhar em cima disso. Tudo bem? É assim que você faz. Então em linguagens, quando o pessoal falou assim, ah, humanas, humanas é tudo interpretação. Já foi. Tá vendo? Eu não disse que não é. Já foi. Quando a prova tinha 63 questões e era um dia só, eu até podia falar pra você que você praticamente conseguia resolver quase que 99% das questões do Enem somente lendo ela. Na maioria das vezes era assim, certo? Agora, lindinhas e lindinhas, nós temos um pouquinho diferente. Qual que é a questão agora? Vamos lá. Em termos de linguagens e termos da prova mais moderna, a gente entende que nós tivemos uma variação. Qual foi ela? Primeiro, o Enem se aproximou muito mais de um vestibular. Se você pegar de 2019 pra cá, principalmente, você vai perceber como que ele está muito mais na direção de vestibulares apresentando conteúdo pra vocês, não é? E ó, eu sou dono de cursinho, né? Já que o Biasi falou, eu ia só falar que eu era diretor, mas tudo bem. Vou comentar um negócio pra vocês. Já estão falando que o ano que vem é o último ano de Enem, do jeito que vocês conhecem, então vocês têm que correr, não é isso? Porque em 2024 vai mudar tudo, e aí já vai entrar no contexto do novo ensino médio, então que vocês estão já atrasados e não sei o quê. pessoal, o Enem só vai mudar o formato, a prova vai continuar lá, não é isso? Tudo bem? Não tem esse desespero. Eu falo porque eu vejo às vezes youtubers sempre falando assim, nossa, você tem que correr e fazer esse ano e no máximo ano que vem, senão você não vai passar. Para com isso, a prova sempre vai estar lá, tudo bem? As faculdades precisam disso, tudo bem? Então, o Enem realmente, ele se aproxima por conta disso, mais próximo dos vestibulares tradicionais. E como é que você vai ter isso, meninos e meninas? Vamos lá. No caso de linguagens, então, aqui, esse é de graça para vocês, por favor, pode tirar foto, falei para vocês, tá bem? Moçara, em linguagens, de fato, você vai trabalhar os conteúdos no contexto especial do que você vai ter dentro de português, tudo bem? E eu acho que eu vou desagradar um pouco os professores de vocês hoje. Eu estou falando de Enem, não estou falando de Fulvestre, não estou falando de Unicamp, nem de Unesco, certo? Se eu falar dessas provas, não vale o que eu vou dizer hoje para vocês, certo? Mas, por exemplo, você está estudando para português, e aí você está matando horas e horas e horas, sabe do quê? De gramática e literatura. Perfeito. Se você falar para mim que você vai prestar Fulvestre, Unesco e Unicamp, certo? Não vou te dar uma boa notícia para o Enem. O Enem não foca em gramática e literatura. Na verdade, eu te falo, praticamente, queridos e queridas, você não tem nem 20% das questões que são gramática e literatura. Você entendeu? Então, adianta-se ficar lendo 20 mil livros da leitura obrigatória da Fulvestre, junto com o Unicamp, aí, para o Enem? Para o Enem? Não, tudo bem? Então, começa aqui a estratégia. Tá. Então, aonde que está o principal fator em relação aqui ao Enem? Gente, ali, ó. Meninos e meninas, mais de um terço, praticamente, ali, ó, da prova é interpretação, sim. Você consegue. Eu vou te mostrar um exemplo hoje, inclusive, aqui, que eu trouxe, que eu separei, tudo bem? Você consegue resolver 36% das questões do Enem somente interpretando o enunciado, tudo bem? E eu vou te dar algumas técnicas para você ganhar tempo hoje, certo? Porque, vamos lá, na prova já é chato porque não é só a questão de você saber ou não o conteúdo. É você também manejar o tempo que você tem para resolvê-lo, não é isso? O que a gente costuma falar lá no cursinho, o quê? Ó, você tem uns três minutos e meio. Aí, sabe aquele cara teimoso? Aquele cara que não aplica a OLX? O que é a OLX? Desapega, 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 não é isso? O cara que fica teimoso na questão é o cara que se dá mal, não vai dar tempo, não vai terminar a prova, não é isso? Meu, você começou ali, naquela questão de português, você não está compreendendo, não sabe o resultado, desapega, vai embora, vai para outra, tudo bem? Não perde tempo na hora da prova. Tempo é o seu melhor benefício lá, não é o quanto você estudou, é o tempo que você tem para resolver, tudo bem? E nesse caso, em linguagens, isso se destaca muito, porque se a maior parte aqui, vai, um terço da prova, é pura interpretação, sua atenção tem que estar muito bem definida, não é isso? porque é onde você muitas vezes pode perder a palavrinha e te dá a resposta, não é? Fora isso, aí sim, a gente tem agora alguma prevalecência de temas, como assim? Olha que legal, em cima dessa definição aqui, a gente colocou para vocês quais são os temas que mais aparecem na prova de linguagens, e olha o primeiro lá, parece que eu, que sou da geografia, estaria falando isso com vocês, não é isso? Você reparou ou não? O que mais aparece na prova de linguagens é mundo globalizado e tecnologia, ou seja, significa dizer que a questão está te perguntando sobre globalização ou tecnologia, por exemplo? Não, ela está te perguntando interpretação de texto, você entende a ideia? Ou seja, tem alguns temas que são mais recorrentes, e se você está ligado nisso, te ajuda muito mais, tudo bem? Então nesse caso, olha lá, educação física, saúde e estética, é algo recorrente no Enem, você está percebendo que só nessas duas aí, praticamente, você já tem 30%, não é isso? Ou seja, nesse sentido, você entende, se você compreender esses temas principalmente, a sua vantagem aumenta, não é? Então por isso, que eu estou falando para vocês, dá para criar uma estratégia? Dá, em português não é diferente. Agora, tem algumas questõezinhas que sim, aparecem com um pouquinho mais de relevância e todo ano tem pelo menos duas a três questões nessa linha ali que a gente vai ter, está certo? Você vai falar, duas a três questões, não é muita coisa, não há prova de 45. Cada questão conta. Lembra que a gente falou? Não é isso? Afinal de contas, se você não sabe quanto ponto ela está te dando, não é importante que você acerte o máximo possível de questões? Sim, não é isso? Então, por exemplo, gênero textual. Gente, desculpa, isso você consegue rever em uma hora antes da prova se você quiser. Não recomendo você fazer uma hora antes da prova. mas é rápido, é breve. Você consegue ter, de certa forma, esse direcionamento e isso ajuda vocês, tudo bem? E aí, vamos lá para a minha área, geografia aqui, não é isso? Apareceu direto ali, tudo bem, não tem problema, que eu ia mostrar o que destaca lá. Olha a minha área de geografia aqui então para vocês entenderem. Olha só, qual é o tema mais recorrente? O Brasil é o quê? Quando eu falo assim em termos de geografia, o Brasil é o quê? É um país agroexportador, não é o que a gente costuma falar? Os professores de geografia falam para vocês, não é? A gente exporta muito isso. O que você ouviu tanto falar? É só o quê? Só agronegócio, não é isso? Certo? Moçara, de longe, mas de longe, o que mais cai em geografia é o setor do agronegócio, é a produção da agricultura, é a agricultura familiar, é a agricultura empresarial, são os sistemas de produção, são as formas de manejo do solo relacionadas à produção agrícola. Você está entendendo a ideia? Ou seja, você já sabe e vai ter questão lá. Eu posso te adiantar. Aí, sem medo de falar assim, ah, ele vai prever agora o futuro do Enem em 2022. Não. Estou há 20 anos aqui, a gente já sabe, geralmente, o que tem a tendência de cair. Eu falar isso para vocês, eu tenho certeza que esse ano vai cair agronegócio, agricultura, no setor lá, perdão, no setor não, na prova. Por quê? Porque fica evidente, cai sempre, cai todo ano, então não estou acertando nada. É algo que nunca deixou de cair. É igual falar que na FUVEST vai cair demografia. Não tem um ano da FUVEST, desde que eu entendo por gente que não caiu população, gente, na FUVEST. Sabendo disso? Dei de graça, mas uma questão aí agora, então, em relação à FUVEST também. Quem vai prestar FUVEST aqui? Deixa eu ver. Legal. Quem vai prestar Unicamp? Vocês estão na casa dela, poxa. Ah, beleza, a maioria. E o Nesp? Tem gente que presta? Ah lá, beleza. Então, tá bom. Só para entender aqui como é que funciona, né? E nesse caso, em geografia, está vendo essa faixinha azul que está aí marcado? Se você tiver isso aí, 65% da prova. Lembra que eu te falei que você ia conseguir tirar o 850 em tudo? Você quer levar a sério? Depois, viagem, eu assumi um compromisso aqui, você consegue entregar para todos eles? Se for impresso? Ou em PDF também, se é disponibilidade digital? Não é isso? Para vocês terem isso aqui para vocês, usem isso. Você sabe o que você tem que estudar. Então, eu sei que em geografia, eu tenho que focar em agricultura, eu tenho que focar em globalização, aliás, globalização cai sempre também, em todas as provas, praticamente o Enem não vai ser diferente, tudo bem? Eu tenho que focar em urbanização, ou seja, se você já sabe quais são os tópicos principais, não tem margem para você falar, puxa, fui pego de surpresa, aquela questão, não sabia resolver. O Enem, ele tem um perfil e uma estrutura bem legal de questão. Qual que é? Você vê que, maioria das vezes, não é só texto que está lá, tem imagem, tem gráfico, tem tabela, tem foto, não é isso? e muitas obras, o que é moçada? Artísticas, não é isso? Nesse sentido, é muito legal, porque você consegue, de certa forma, já compreender ali quais são as informações principais. Usa isso a seu favor, usa de verdade, tudo bem? Na geografia não vai ser diferente, é muito comum, sabe o quê? O que mais tem na prova de humanas do Enem, não é nem só geografia, charges, não é? Vocês já fizeram, com certeza já fizeram questões aí do Enem, vocês já sabem o que é. A Mafalda, por exemplo, parece que a Mafalda é a dona do Enem, porque se tiver uma prova do Enem sem a Mafalda, não existe praticamente, não é isso? Mas não só ela, ou seja, queira quer não, isso já te ajuda, pegue, cara, dica, vai sublinhando, prova de humanas, às vezes os textos são longos, e o Enem, gente, ele não é uma prova difícil, mas ele é uma prova cansativa, não é? Você parece que você sai de lá, vamos falar a verdade, você passa cinco horinhas ali em média, não é isso? Na prova do Enem, mas parece que você ficou batendo laje na obra, não é isso? Porque você sai de lá, meu, você não aguenta mais, não é isso? Mas por quê? Ela é cansativa, mas porque ela exige um nível de concentração por consequência da leitura. Então, foca nisso, se prepare, daqui a pouco eu vou te dar dicas, como é que você quebra isso também, tá? E viu, fique à vontade, para vocês me perguntarem na hora que vocês quiserem também, viu pessoal, pode interromper no meio do caminho também, aproveita, não tem problema nenhum, tá? Então, nesse sentido, em geografia, pronto, 65% da prova você consegue garantir, são fáceis, né? Aliás, posso comentar um fator para vocês aqui? Em geografia, em biologia, e até na redação, tem um tema transdisciplinar aqui muito importante, são os chamados impactos ambientais, não é? O Enem não tem uma prova que não tem uma preocupação ambiental, não é isso? Então, você já sabe, impacto ambiental é algo que você, opa, não posso deixar de esquecer, não é isso? Pronto, foca lá, poluição, sistemas, por exemplo, com relação à chuva ácida, ou ainda, meninos e meninas aí, os mananciais, tudo bem? Tudo isso vai aparecer, até tema de redação, já foi ligado ao impacto ambiental. Eu não vou dar a palhinha aqui do tema da redação hoje, que eu vou deixar para a minha professora de redação, Amara, fazer isso com vocês, mas eu vou dar um motivo para vocês depois conseguirem ter contato com ela, tá bem? E história, aliás, desculpa, eu falei um negócio aqui para vocês, vocês não viram, né? Você viu que eu coloquei ali, geografia e sociologia? Você reparou nisso? Porque, de certa forma, eu vou explicar para vocês, o professor de sociologia vai brigar comigo, mas eu gosto muito, tá? Então, vou adiantar para vocês. Na prova do Enem, não cai muito a sociologia clássica. Então, você não vai ver lá Durkheim, Weber, por exemplo, Conte, não, não vai, não vai aparecer muito nesse sentido. Pode ter um trecho, de alguma das obras dele, certo? Mas, geralmente, sociologia cai atrelada a conteúdos com outras disciplinas. Em especial, sociologia cai mais com geografia. não à toa, dá para você estudar junto. Porque, geralmente, quando a gente fala dos impactos sociais, é onde você vai ter boa parte dessa relação, tudo bem? Então, isso, gente, eu não estou falando que sociologia não é importante, por favor. Eu estou falando que para uma estratégia para o Enem, você consegue compreender esses conteúdos conjuntamente, vocês entenderam? Porque daqui a pouco eu saio, teve uma escola uma vez que eu visitei, eu sou professor de geografia, eu tirei sarro de geografia, mas a professora de geografia estava no fundo, e ela achou que eu estava tirando sarro dela, então você entendeu? Eu nunca mais voltei lá, né? Tipo assim, eu espero voltar aqui mais vezes com vocês, então assim, eu não estou falando mal da disciplina, pelo contrário, a questão é que, para o Enem, os conteúdos que caem, caem direcionados. E não fica mais fácil, você sabe como que cai? Não é? Do que você ter que estudar 20 mil conteúdos diferentes, é muito mais fácil você falar, ah, é desse jeito que cai, aponta ali, faz isso, tudo bem? Isso é o diferencial, tá bem? E aí, em história, a mesma coisa. Até que filosofia tem um pouquinho mais de questões independentes em relação à história, tudo bem? Mas, ainda assim, na maioria das vezes que filosofia está aparecendo lá na prova, ela está, geralmente, relacionada com o conteúdo de história. Então, por isso que a gente fala que a gente tem um bionômiozinho na ciência humana, né? É geografia e sociologia e história e filosofia, tudo bem? Aqui, principalmente, também, não é aquela filosofia no contexto, se você for fazer, por exemplo, tem alguém aqui, é mais difícil, mas tem alguém aqui que geralmente vai fazer alguma prova lá para o sul do país? tipo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vai para onde, meu caro? Então, UFR, maravilha, pronto. Tem uma coisa que você já tem que saber, não é? Qual? Filosofia. Filosofia, principalmente no Paraná, o pessoal que presta lá Londrina, Estado Alto de Londrina, não é isso? Maringá, tudo mais. Londrina é difícil porque você tem que ir lá, ficar lá, não sei o que, tudo mais. Eles acham tão ruim porque a cidade inteira para só para vestibular, né? Então, tudo acontece naqueles três dias de prova ali, praticamente. Moçara, o que acontece é que ali você tem uma base de filosofia muito mais densa. Aí sim, você tem que entender como que o pensador lá imaginava a ideia de mundo ou qual era o principal fator que ele defendia e assim por diante e o contraste entre eles. No Enem, não. No Enem, a ideia da filosofia vai muito mais próxima, eu até brinco assim, tem um professor nosso lá que é o Tadeu de filosofia, fantástico também, depois que vocês puderem conhecer. Eles têm vídeos no canal nosso, no YouTube, que é o professor Tadeu Viganó, que a gente até fala assim, no caso da filosofia do Enem, é meio que, sabe o quê? Quem já viu aqui, vocês não vão ter visto, mas tem, mas aquele livro, O Mundo de Sofia, já viram ou não? Né? Quem pudesse ler esse livro, é legalzinho, tudo bem, você vai falar, mas é infantil juvenil. Não, vai, vai lá para você ler o livro, para você entender. É a história da filosofia inteira, tudo bem? E aí, na historinha da Sofia, que tem 10 anos. Mas, gente, não é a criança, é o foco do conteúdo. Eu comento sempre isso. Enem, filosofia, lembra muito o Mundo de Sofia, porque cai muita história da filosofia. E isso, cuidado, não é a ideia de quando acontece cada um dos filósofos. É geralmente, na verdade, em que momento histórico está acontecendo. Por exemplo, eu trabalho muito, eu sou professor de Geografia e Economia, a gente vai discutir, muitas vezes, Liberalismo Econômico. Tem um motivo pelo quê, ou pelo qual, ou por quê, o Liberalismo Econômico começa naquele período histórico. Não é isso? Que é o período histórico mais importante da história, que é a segunda metade do século XVIII. Dica, de graça para vocês também. Segunda metade do século XVIII é o momento excepcional para a humanidade. Se você quer entender o mundo de hoje, tem dois momentos históricos que você tem que conhecer. Esse e a década de 60 no século XX. Por quê? Só para dar uma dica aqui para vocês, porque aparece no Enem todo ano, tá? Na segunda metade do século XVIII, você tem lá, primeiro, Revolução Industrial. Depois, Independência dos Estados Unidos. Depois, só para terminar com o creme brûlê, a Revolução Francesa. Você muda o padrão da economia, você cria um sistema de governo diferenciado e você rompe com as estruturas oligárquicas antigas. Você entendeu a ideia? Cara, isso é fenomenal. Em um periodozinho que tem 32 anos praticamente entre eles. 32 anos definem praticamente o mundo de hoje. Olha que loucura isso, tudo bem? Então, nesse caso, é nesse sentido que cai geralmente filosofia junto com história. Nesse contexto pelo qual esse pensamento vai evoluindo, tudo bem? Viu como é fácil também? Se você consegue entender esses contextos. E aí tem um destaque em história, que não é muito comum, né? Mas eu sei que aqui o pessoal trabalha com vocês a maioria das vezes, que é o quê? em história, no Enem, não é necessariamente... Se você pegar os seis primeiros, é a maior parte da prova. Metade da prova são os seis primeiros temas de história, tá? Eu não coloquei ali porque eu queria deixar esse destaque aí pra vocês. Que a gente chama de Origens e Evolução do Direito e da Democracia. O que é isso? Cai muito no Enem e é cada vez mais relevante até pra tema de redação, essa contextualização de como que vai se desenvolvendo os sistemas de países, como que a democracia se organiza e como que o Direito vai evoluindo. Isso que é legal, tudo bem? E aí, se você entende isso, a divisão tripartida dos poderes, você entende que fica fácil também? Beleza? Pessoal, e aí, vamos lá pra gente entender uma questão importante. Chegamos na Física. Olha lá o Danilão. Eita! Danilão, fala pra eles aí. Se você tivesse que falar pra eles um tema agora, que eles têm que saber o que que você... Velocidade média. Você vai ter uma surpresa, então. Porque isso aí é cinemática, não é, Danilão? Ó, eu sou de Geografia, tá vendo? Mas eu sei. Cinemática no Enem não é o mais relevante. Você tá vendo disso? Ah, o cara comemora. É isso. Meu Deus do céu. Gente, mais uma vez. Cinemática cai no Enem. Cai, certo? Representa ali 12% das provas de Física, certo? Porém, 12% não vai te dar aquela pontuação que você precisa fazer aí, ó. A gente fez uma aposta aqui, 850 agora, não é? Certo? Moçada, o que em Física mais vai cair se resume em especial a dois conteúdos. São grandes, né? O Danilão, professor de Física, tá aqui pra não me deixar mentir, tá bem? É Termologia e Eletromagnetismo. É, mas é o magnetismo quando você pega o contexto geral. Porque se eu juntar todos os temas aqui, Eletromag junto e Termodinâmica dá quase 60% da prova. Você entendeu? Nesse sentido, queridos e queridas aqui, nós temos, evidentemente, Moçada, a parte mais expressiva. E sim, né? Geralmente, Eletromag é aquela parte final das provas, não é? Perdão, do ano, geralmente, que os professores estão trabalhando com vocês. Então, é isso que você tinha que estar revendo em alguns casos pro Enem também, tá? E não é tão difícil, né? Danilão, o Eletromagnetismo que cai geralmente no Enem, não é? Só aplicação de fórmula? Puxa aí, tá vendo? Só. O problema é lembrar as fórmulas, né? Fala a verdade, né? Ah, a geografia é mais legal nesse ponto, não é? Ah, obrigado, tá vendo? Só tive a concordância lá. Não adianta, tá vendo? Fala aqui pro pessoal de casa, tem que ser no microfone, lindão. Vem cá, se apresenta aqui, então, vai. Esse é o professor Danilo, queridos, lá. Bom dia, tudo bem? Eu tava quase dormindo ali, porque a voz dele me dá sono. Mentira, tô zoando. Pessoas, é o seguinte, é que aqui tá bem genérico, né? Ele colocou os temas mais relevantes. Mas por que que a termologia, ela tá ali no primeiro ponto? Isso casa com uma coisa que ele já falou, impacto ambiental, tá? O Enem adora qualquer coisa que tenha a ver com impacto ambiental, com ecologia, isso vai cair todo ano invariavelmente, tá? Então, se você pegar as questões dos últimos anos, você vai ver, tipo assim, ah, uma usina termoelétrica foi construída à beira do rio tal. A água do arrefecimento foi jogada de volta e tem que chegar no máximo a 3 graus. O que que é isso? Termologia. Certo? Isso vai estar sempre presente por quê? Porque cai na questão do impacto ambiental. Então, esse é o tema mais relevante. Eletricidade também cai, como é relevante a eletrodinâmica, mas porque eles usam o quê? Também ecologia. Ah, o peixe tal, a enguia elétrica, o poraquê, cada ano é um peixe diferente elétrico. Eu ainda brinco, pode estudar esse raio desses peixes porque vai cair. Todo ano. Então, por isso que eles se tornam os temas mais relevantes. Por quê? Tem a ver com ecologia e impacto ambiental. Tudo que tiver a ver com isso, pode estudar porque vai cair. Ok? Só para... A hora que ele falou, eu ia falar, mas é que ele fala 600 mil palavras por segundo, não deu tempo de interromper, entendeu? Mas é por isso. Tudo que tiver ligação com esse tema de impacto ambiental vai ser o mais relevante. A cinemática, ela não tem como você colocar isso no impacto ambiental. A não ser que o cara bata numa árvore e derrube ela. Mas, fora isso, por isso que ela não é tão relevante no Enem. Agora, o que tiver ligação com isso, sempre vai estar lá em cima. Pode ter certeza. Beleza? Só para... Dar um... Aqui você sabe, né? O Biásio também não me conhece. Eu estou contido, né? Eu não posso porque senão eu vou subir em cima da cadeira e você já sabe como é que é, né? É, então. Eu estou preocupado porque se eu for muito para frente aqui eu vou acabar chutando isso daqui, cara. Está vendo? Lá é um pouquinho diferente, gente, Mas aí tem um convite para vocês ainda. Então, vocês viram como é que eu falei para vocês? Olha só. Como que você faz os 850 pontos, rapaz? É simples. Foca no que mais cai. se você focar sempre no 70% do que mais cai, certo? Você pode ter certeza que você vai fazer os 850 pontos. Ah, mas, Fábio, peraí, não, não está batendo nessa conta que você fez. 70% para 850, teria 85% da prova, não é? Você esqueceu do quê? Não, não? A redação é importante, mas qual que você esqueceu? Da TRI. Não é isso? Então, na verdade, os 70% da prova, se você estiver apresentando lá de forma constante, significa dizer que você vai estar tirando ali os 850 mais ou menos. Vocês sabiam disso? Olha só que legal. Então, quer dizer, Fábio, que eu não preciso gabaritar a prova para chegar perto lá dos mil? Não, você não precisa saber disso? É claro que, assim, é importante que você acerte o máximo possível nesse caso, porque o mil, mil mesmo ali quase, né, que é aquele quase inatingível muitas vezes, para as provas, mas é possível também, tá? Ele tem que depender de praticamente todas as questões. Mas, acertar o 850 pontos, 70% da prova de que consegue levar isso. Basta acertar as questões certas. Você entende? Isso que é legal, tá? E aí, vamos para a química. Eu estou deixando claro aí, né? Melhorzinho, por último. Pula essa parte. Que isso? Química é de boa, rapaz, não é? Ah, eu brinco. Eu ia tirar sarro aqui. Vocês têm aula com o Dott também ou não? Não? Ah, então tá bom. Eu conheço o Dott. A gente brinca com ele, porque lá é assim, né? Cada um tira sarro de um do outro, não é isso? Então, o Biasi, ele fica contando numerozinho, papelzinho no chão. Danilão, ele tá fazendo a bicicletinha se movimentar lá. Eles ficam falando que eu fico pintando o mapa. E o Dott, eu fico falando lindinhos e lindinhas, na verdade, que ele fica fazendo misturinha no laboratório. Só para falar que é alguma coisa, não é? Gente, na verdade, química, queridos e queridos aqui, e a outra tiração do saco que a gente faz é o quê? Ah, é regra de três. Não é regra de três? Fala a verdade. Ah, vai. A maioria das vezes, ser química, você resolve com regra de três. E o Enem gosta disso, tá? Daqui a pouco vai chegar a matemática, aí eu vou ouvir do Biasi também. Ou seja, na verdade, você também consegue, de certa forma, direcionar aqui. Lindinhos, presta atenção numa coisa que legal em química aqui. Você não tem necessariamente conteúdos que, evidentemente, vão ser aqueles mais complexos. Calma, antes que você me xingue. Você vai falar, Fábio, pelo que eu estou vendo ali, dá para ficar complexo esse aí que você marcou como 65% da prova, não é? Então, até dá. Mas que prova que a gente está falando? Estou falando da Fulveste com vocês? Não. Estou falando do Enem. E o Enem, ele é uma mãe, cara. Tudo bem? Para vocês. Por quê? Ele não quer complicar necessariamente o conteúdo para vocês. Ele quer, na verdade, entender se você compreende o que está sendo perguntado ali para vocês. Não é isso? Por isso, ele te dá condições de analisar. Quantas vezes... Ó, uma dica de verdade para vocês. Em física já aconteceu isso. Em química também, tá? Quantas vezes o Enem traz a fórmula que você precisa usar na questão? Você vai falar, Fábio, mentira. Nunca vi isso lá. Não estava a formulazinha lá. Não, não estava. Sabe por quê? Porque ela estava em texto, numa frase. Então, o reagente tal, quando dividido pelo valor, ou pela condição tal, na situação tal, gera isso. traduz isso para uma fórmula matemática. Você entendeu? Não, tal coisa, dividido por tal. Não é isso? Beleza. É igual a o quê? A tal coisa. Ele te dá... Presta atenção nessa hora, nas provas, que na maioria das vezes, gente, sem brincadeira, ele escreve isso na questão e aí ele coloca para você os dados. Juro, você só tem que fazer isso. Tá, tá, tá. Pronto. Qual é o valor? X. É isso. E você mata uma questão às vezes. Você falava, meu Deus, eu nunca conseguiria imaginar a resposta dessa questão. Mas ela é simples, tudo bem? Então, em química, você tem sempre aqueles conteúdos. E também tem uma concentração grande. Não é igual a matemática. Tem matemática ali. Eu vou mostrar para vocês. Tem uma concentração gigantesca na prova, de certa forma, tudo bem? Moçara, aqui, também, 65% da prova é o que você precisa para buscar aquela complementação lá, não é isso? E aí vamos para a biologia. Biológicas. Quem falou que gostava de biológicas, não é isso? Que estava lá na área. Gente, metade da prova resume-se a dois grandes temas. Eles estão divididos ali, tudo bem? Mas são dois grandes temas. Quer marcar? Botânica. Você está vendo ali, você reparou? E ecologia. Aí tem gente que fala assim, nossa senhora. O cara está sofrendo cada hora que eu falo qualquer um dos temas ali, rapaz. Meu Deus. Ah lá. Calma. Calma que é fácil. Não é assim também. Sim. Sim. Mas, ó, você disse um ponto importante. Um dos temas que mais cai de botânica, eu já ia trazer para vocês. É claro que é fotossíntese. Não é isso, Monsara? O processo da fotossíntese é importante. Agora, sofreu total, não é? Mas vem cá. Gente, é rapidinho de você rever esse conteúdo. Você consegue fazer isso, tudo bem? Diz para vocês. E vamos falar as verdades. Nós temos aí, ó, a primeira prova do Enem. Vamos ver se vocês estão bons de data, se vocês estão sabendo quando vocês têm esse compromisso. Que dia que é a primeira prova? Dia 13. E a segunda? 20, não é isso? Só fazer sete dias depois não tem problema, não é isso? Ó, nós estamos hoje no dia 22 de outubro, certo? Beleza. Olha o tempo que você tem até lá. Você vai falar, não, não é muito tempo não, Fábio. São só três semanas, praticamente, não é isso? Queridos, em três semanas, se você montar um cronograma de estudos agora, eu posso te garantir, você consegue rever todos esses conteúdos que estão aqui. Sério. Olha isso. Três semanas. Bonitinho. Um por dia que você vai fazendo aí com os conteúdos. Você consegue. E você sabendo que biologia é botânica e ecologia, puxa, não tem nem o que falar. Gente, é claro que essa é ecologia, porque vai envolver naquele contexto que eu falei para vocês, que é impacto ambiental. Não é isso? Que é o que o Enem foca muito, não é? Então, olha que fácil. Beleza? E aí, vamos lá, né? Chegamos. Olha lá, Biazi. Matemática. Nossa. Olha, reclama que eu estou professor. Olha lá, está vendo? Olha só. Matemática, queridos e queridas. Aqui, queridos e queridas, está 90% da prova. Não, mas calma, calma. Não, não é assim também. Você vai falar, Fábio? Tá bom, mas está 90% da prova, mas olha tudo esse conteúdo ali. Não é, lindinhos? Olha primeiro o ponto lá, o quão ele é concentrado. De longe, de longe, 2.500 questões de matemáticas, praticamente quase, que a gente analisou, moçada, não tem o que comparar. Porcentagem, queridos e queridas, é o mais importante que você tem que saber. E porcentagem tem várias formas de fazer, né, Biazi? Está vendo? Você pode usar a regra de 3, pronto, por isso que a gente até falava. Gente, talvez o sisteminha que você mais tinha que saber para o Enem é a regra de 3, porque vai te ajudar na matemática, vai te ajudar, às vezes, na física, na química e na geografia também, não tem? Opa, escala. Quando cai escala no Enem. Meu, escala é babaca, não é? É uma regra de 3, não é isso? Então, moçada, porcentagem é predominante, tudo bem? Conversãozinha de unidade, poxa, converter, né, centímetro para metro, praticamente. Tem algumas questões que são tão bestas que você resolvia ela só fazendo isso. Juro para vocês. Tem questão, gente, que tinha lá, por exemplo, o cubinho com 10 bolinhas 10 por 10, não é? Aí você tinha que falar o quê? Ó, como é a representação disso? Tinha lá, C, 10 ao cubo. Cara, era só fazer isso? Juro, não tinha que calcular nada. Se eu contava a bolinha, ah, tem 10 aqui, tem 10 aqui, é um cubo, 10 ao cubo. Essa era a resposta. Você entende como, às vezes, é bem breve, bem direta? Só que eles, às vezes, fazem um problema, né? Ó, quem é da exatas, até nem tanto, mas quem é da biológicas e da humanas, eu sei. Vocês criam um trauma com matemática? Fala a verdade, não criam? Ai, meu Deus, usa a prova de matemática. A prova de matemática do Enem é a mais gostosa que você tem que se fazer, não é? De todas as provas que vocês vão fazer. Por quê? Porque ela é aquela que você consegue enxergar a solução. É aquela que você consegue visualizar. Então, porcentagem, de longe, é o que predomina na prova, tudo bem? Mas eu vou chamar o Biasa aqui também, vem cá, Biasa. Ah, faça, o ar da graça. Olha, 12 quilos de creatina. Moçara, fala lá, Biasa, dá um toque para eles do mais importante de matemática. Na verdade, regra de três, basicamente, razões e proporções, cai bastante, análise de gráfico para caramba. E lembra que na nossa discussão que eu fiz com vocês a respeito do vestibular, tinha lá três tópicos que caíam, tanto na USP, na UNESP, na UNICAMP e no ENEM. Então, função afim, conversões básicas, regra de três, proporcionalidade. Então, tem três ou quatro temas que você estudar, você está estudando para os quatro, para o ENEM e mais três vestibulares aí de vocês, se preparando razoavelmente bem. O ideal seria vocês começarem a treinar, se vocês forem treinar, com questões do ENEM realmente, para entender uma sete da leitura, do cansaço que o Fábio falou, realmente, de carga teórica o ENEM é a mais tranquila, porém, é a mais cansativa e mais chata de todas, no sentido de quem gosta de exatas gosta de fazer contas, não gosta de ver texto do caramba. Então, a parte de humanas o ENEM gosta mais. Por isso que o pessoal de humanas aí vai bem às vezes no ENEM, está vendo só? Porque a gente dá um jeitinho ali, não é? E de fato, pessoal, em relação à matemática aqui, fica bem tranquilo. Eu vou dar uma colher de chá em relação à matemática aqui. Você sabe que eu acho que você ainda não viu esse relatório, né, Bias, aqui, que eu tinha te mostrado, né? Porque a gente fechou isso aqui, gente, de verdade, assim, a gente faz um planejamento estratégico de como que a gente vai trabalhar ao longo do ano, preparando nossos alunos e tudo mais. E esses relatórios são em cima de uma boa parte de alguns recursos que a gente tem lá. E tem algumas questões ainda, por exemplo, esse é o relatório mais novo que tem. Os meus alunos ainda não viram isso aqui, eu vou mostrar pra eles daqui uma semana pra vocês terem uma ideia, tudo bem? Vocês estão inaugurando ele, de verdade, tá? E assim, eu vou mostrar um fator que a gente descobriu aqui, interessante com relação à matemática também, que é isso aqui, ó. Tem alguns tópicos que são muito difíceis de cair no Enem. Queridos, isso daqui, se o teu foco é Enem... Ah, não, 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 não. Não deixe de estudar esses conteúdos, tudo bem? O Biazi não vai gostar. Mas como eu sabia que hoje ele era o professor de matemática, que eu falei, não tem problema, porque aí depois a gente se resolve. Olha lá, já falou assim, te mato, né? Moçara, a verdade é o seguinte, ó. Nesse contexto, mais uma vez, o foco é entender. É uma estratégia de aprovação, não é? Se o teu foco é pura e meramente o Enem, esses conteúdos aqui são muito difíceis de cair. Tanto, por exemplo, eu mesmo que fiz parte dessa análise, eu sei, o ano passado tinha uma questão, em 2021, que você resolvia por polinômio. Só que você não precisava do polinômio para resolver, dá para resolver por equação de segundo grau. Sabe, você é de geografia, sabe disso? A gente continua estudando, cara, não é isso? Eu estou no meio. Ou seja, então eu posso te garantir, esses temas aparecerem na prova do Enem é muito, muito raro. Estou dizendo que não pode aparecer ainda? Lembra que eu te falei que o Enem, ele está se aproximando mais do vestibular? Então pode ser que no contexto do que está acontecendo agora, ele comece a colocar algumas questões nesse sentido. Porém, de todas as provas que a gente analisou da história do Enem, esses são os temas de matemática e praticamente você não precisa focar para a prova do Enem. Agora, meu caro, USP, UNESP, UNICAMP, já era, cai tudo isso aí, cai pesado ainda, não é, Biasi? Está vendo? Ou seja, números complexos não caem, em nenhum lugar, nunca caiu, exatamente. Foi o primeiro que indicou lá para nós. Então, que foi o ano passado que eu vi uma questão, não foi? Que é essa que a gente até conseguia resolver com uma equação de segundo grau, né? Então, assim, de fato, vocês estão vendo, o professor de matemática está vendo aqui conferindo, não é isso? Gente, são conteúdos que vocês ganham tempo, está certo? E aí, vamos para umas estratégias agora de resolução de prova? Porque vamos lá, vai, você chegou na prova, você viu esses conteúdos então aí, você preparou, primeira coisa que eu já vou te adiantar, meninos e meninas, é que você tem que ter o tipo de organização dos seus estudos. De verdade, sinceridade, quem aqui tem qualquer tipo que seja, seja digital, seja impresso, seja num quadro, seja em post-it colado em todo lugar na sua casa, alguma forma de organização de estudos para você saber o que você está fazendo. Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, numa sala aqui de 50, a gente está mais ou menos? Talvez? Chutando assim por baixo, não é isso? Ou seja, você percebe? Vou te adiantar uma coisa, te ajuda muito se você tiver um nível de organização de estudos. Tenta direcionar. Se você ganhou agora aqui, quais são os conteúdos que mais caem? Poxa, monta um cronogramazinho aí seu particular. Ah, eu acho que eu consigo estudar isso aqui, isso aqui, isso aqui por dia. Então tá. Ah não, não vou conseguir todo dia, então vou pôr aqui a cada dois dias. Tudo bem, mas monta, porque se você organizar, eu vou te garantir que você vai ter uma melhora muito grande lá na frente. E aí sabe o que que faz vocês não passarem num vestibular da vida? E a prova do Enem, como eu disse, não é um vestibular, mas é a nota que vai evidenciar pras faculdades, não é isso? Sabe o que que faz vocês irem mal? Na maioria das vezes no Enem o que vocês sabem ou não sabem. Principalmente na prova do Enem é bem isso. Na FUVET tudo bem, às vezes pode ser o que você não sabe que te tirou do vestibular, né? No Enem não. No Enem é o cansaço, é o seu tempo e principalmente seu estado de espírito. Quem aqui vai fazer a prova, aí já pega a caneta e já tá assim, ó. Não é? Uh, este. Não é assim? O dia da prova determina muito como que você vai estar. Posso pedir, por favor, Rafa? Deixa comigo aqui agora por enquanto, que eu vou falar mais de dicas. Aí deixa o finalzinho pra mostrar com eles lá. Que é o seguinte, queridos, quando a gente fala em relação agora a essa questão de como você vai estar no dia da prova, entenda uma coisa. Se você sabe que tem data marcada pra prova, não é isso? Dia 13, dia 20. Você vai inventar moda nos dias anteriores da prova? Você vai querer mudar a rotina? Não. Ah, eu sempre fui um cara sedentário. Aí o Piazi me incentivou, mas bem na semana do Enem eu vou querer fazer, então agora, cinco horas de academia por dia. Você vai fazer isso? Não. Gente, faça academia, faça, não é isso? Mas você não muda a sua principal rotina do que você já está acostumado na véspera de eventos importantes como provas, tudo bem? Outra coisa, meu querido, parece que tem um negócio que puxa na família, não é? Meu, está lá no dia das provas, na véspera, vamos dizer assim, no sabadão, a família vai fazer um churrascão. Cara, você faz o quê? Você se esbalda, você bebe até cair, que eu sei, não vem falar, não é? Certo? Imagina, não, eita, ou seja, você vai estar no seu melhor no dia seguinte, cara? Por exemplo, o pessoal brinca sempre, fala o pessoal lá, meu, você vai inventar de comer aquela feijuca gordurosa, cheia de pé, de porco, sei lá o que, que você se põe na feijoada, tudo mais? Você vai fazer isso na véspera do Enem? O Danilão pode fazer isso, que eu sei que ele faz sempre, mas ele vai estar lá na frente do Enem só e vai falar assim, eita, o negócio não caiu-me bem aqui, é o que ele faz todo ano, ele faz isso, mas tudo bem. Deu uma hora e vai embora, vocês não, vocês vão ficar cinco horas sentados focados na prova, não vão? Então, primeira coisa, você tem que estar bem no dia da prova, de verdade, eu tinha alunos, alunas no caso, né, que é a Karina, eu posso falar porque ela me permite falar isso, tá? Karina Sampaio, fala o nome porque se vocês procurarem, às vezes vocês já vão até conhecer aí. ela era uma aluna excepcional, nos simulados nossos, só para você dar uma ideia, a gente geralmente faz um nível de prova mais difícil do que eles vão encontrar no vestibular, porque a gente quer que o nosso aluno chegue no vestibular e esteja tranquilo, não é? A gente arrebenta mesmo, então o cara de medicina vai lá fazer o vestibular, perdão, o nosso simulado, ele acha que ele vai acertar 80, que nem ele acerta às vezes no vestibular, né? Ele acerta 58, 62, porque a gente puxa o nível da prova para preparar eles para os piores, certo? Nesse nível de prova que a gente faz, essa aluna Karina, ela acertava 78, 79, ela era brilhante, era a aluna, né? Que a gente falava assim, meu, essa aí vai estar em 22 outdoor, não, 22 não é um número legal para falar hoje, é 50 outdoor na cidade, não, porque senão vão falar que é, juro, foi sem querer, por causa da data, juro, não, não, eu não entro em política, ó, 50 outdoors, não, foi sem querer mesmo, desculpa a verdade, 50 outdoors ao longo, queridos e queridas, da cidade, para falar, passou em medicina em todas as públicas que ela prestou, gente, ela fazia 78, 79, teve uma prova que ela fez 81 lá dentro, o simulado mais importante que é hoje, hoje, meus alunos estão fazendo hoje o que chama P7, é a prova que anteveu o vestibular, eles vão estar hoje à tarde lá fazendo, geralmente a prova é que já vê quanto ele vai acertar de fato lá no vestibular, essa aluna acerta 81 num simulado, chegou na USP, na FUVEST, fez 61, não foi para a segunda fase, é medicina que ela queria, não é? Não tinha nem como, ela passava em quase boa parte dos cursos da USP, mas medicina não passa, não é? Senhores, a gente foi conversar, entender, peraí, como que essa aluna que praticamente dá uma aula dentro da sala de aula, não consegue passar? Aí a gente entendeu, sabe qual era o problema? Ansiedade. Ela, na véspera da prova, ficava tão desesperada, mas tão desesperada, você não conseguia conversar com ela, você ficava assim, meu Deus, o que está acontecendo com ela, vai ter um treco aqui agora, ou seja, ela tinha todas as condições de passar no vestibular, mas ela não tinha o controle emocional. Olha, e eu sei, não é justo, é mais fácil falar do que fazer o controle emocional, não é? Eu sei que você que está aí naquela hora, porque eu também prestei vestibular lá atrás, eu sei como é que é, no dia da prova, eu sei que eu estava lá tenso, mas, se você conseguir espairecer o máximo possível, a gente brinca na faculdade de geografia, não é? Não, vira bicho grilo nesse dia, está tudo bem, está tudo certo, vamos lá, paz e amor para todo mundo, não é? Moçara, o fato é, lindinhos e lindinhas, que você melhora teu resultado só estando num dia bom. Tá, Fábio, eu não estou num dia bom, e agora? O que eu faço? Já era, perdi a prova, vou ter que fazer cursinho com vocês. Não, calma. É, não, também, faz o ano que vem, não sei o quê. Não, vamos passar direto, cara, passa direto do terceiro. Sabe como é que você faz? Seguinte, não está bem, começou a prova, está tenso, está ansioso, o que você tem que fazer? Ficar no ciclo vicioso que você está ali? Ai, meu Deus, eu não vou aguentar, não vou conseguir, está difícil, não sei o quê, não estou conseguindo concentrar. Respira, levanta, acorda, vai tomar uma água, pede para ir no banheiro. A gente tem uma coisa que a gente chama lá, que é o batismo. Faz o batismo. O que é isso? Agora virou igreja aqui, você vai falar? Não, tem um batismo, que a gente brinca, que é quando você está tenso, ou você está começando a perceber que você não está focado, a gente fala para fazer. Parece besteira, mas funciona. Pede para ir no banheiro, vai no banheiro, certo? Dá para uma lá, qualquer uma que você estiver fazendo, tudo bem? Vai lá, lava a mão, faz seu xixizinho, não sei o quê, lá lá lá, beleza? Antes de você sair, põe a água embaixo da, a mão embaixo da água, a água embaixo da mão, né? Mas tudo bem. Põe a mão embaixo da água, assim ó, mole um pouquinho, faz isso aqui ó, batizou. Não seca com toalha nada, não, vai molhado mesmo, os caras chegam na sala, né Daniel, tudo molhado. Não, é só um pouquinho, parece besteira. Aqui, Lininhos e Lininhos, já dá uma acalmada. A ideia é te colocar numa sensação de acalmar. E você vai falar, ah, mas isso funciona? Se tivesse um professor de biologia aqui, eu ia pedir para ele te explicar. Funciona, sabe por quê? Quando você está preso num vórtice de pensamento denso, a hora que você chama teu corpo para ter alguma resposta sensorial, principalmente no tato, ele te quebra um pouco isso, você sabia disso? Juro para vocês, tenta colocar um pouquinho. Pronto, já ajuda. Estou falando que isso vai resolver, gente, mas vai te ajudar, tudo bem? Volta para a prova, vamos lá. Segunda coisa que você faz, gente, a prova, ela é feita pensando na duração dela, não é? Certo, em alguns casos, é nem surta, ele acaba colocando questão longa demais para vocês. meu, a prova de humanas, vai, é um livro aquilo lá, não é? Você consegue ler praticamente, não é isso? Ela é muito longa, tudo bem? Você não tem a redação para fazer? Você quer perder tempo no primeiro dia? Não. Ah, Fábio, eu devo fazer a redação primeiro, no meio, ou depois? Tem uma resposta para isso, sabe qual? A melhor forma que for para você. Mas tem uma coisa que você tem que fazer, sabe o quê? Porque sempre, se você faz no começo, no meio, ou no final, a redação, uma coisa você faz sempre. Na hora que você pegar a prova, a primeira coisa que você faz é ler o tema da redação. Você entendeu? Ó, isso é dica de ouro, de vestibular. Sabe por que você faz isso? Se você é o cara que faz na hora ali, primeiro, então, evidentemente, você já vai fazer isso, certo? Se você é o cara que faz depois, você vai perceber uma coisa, juro para vocês, pode pegar todos os anos anteriores para você ver como que isso acontece. O tema da redação está ligado com as questões que estão na prova. A maioria das vezes, se você lê o tema da redação, você fala assim, é, como é que eu vou falar disso aqui, né? Nossa, educação para surdo. Eu juro para vocês, ao longo da prova, haverá questões que vão trazer textos para vocês que podem contribuir para os seus argumentos. Parece besteira, mas quem entende isso, pega e faz um nível de prova, um nível de redação exorbitante. Fale, meu cara, como é que você chama? Desculpa. Antônio. O Antônio é o cara que estava sofrendo, viu, o pessoal que estava em casa, tá? Então, deixa eu falar para o pessoal lá de casa. Diga. Diga. Funciona, mas você tem que saber o equilíbrio. Por isso que a gente fala que a melhor forma que você tem muitas vezes de estudar para uma prova no nível do Enem, das universidades e tudo mais, é treinando exercício. Por quê? Você tem três minutos e meio por questão, não tem? Se você gastou três minutos para pensar naquela questão e aí você, não sabendo, decide falar, agora eu vou embora dela. O que você fez? Você praticamente jogou o tempo dela fora, não é isso? Tudo bem? Se você quiser voltar depois, com meio minuto, vai talvez ser suficiente para você conseguir resolver ela. Vai ter que dar uma relida muitas vezes, não vai? Você entende? Então, o que a gente ensina para o pessoal? Sim, desapega da questão. Não fica lá. Ai, meu Deus do céu, é uma questão de honra. Se eu não fizer essa questão aqui, eu não sou digno, sei lá, do que você quiser da vida, não é? Não. Faz a questão. Se você começou a perceber que você não conseguiu encontrar alguma direção óbvia, rápida, ter um minuto e meio, geralmente, ali, mais ou menos, você já sente isso, certo? Você já vai sentindo. Não estou falando que você vai saber, ai, é um minuto e meio, com certinho, não, não é assim, tudo bem? Você já vai entender que você vai falar, não, não estou conseguindo. Aí, beleza, fala se está para a próxima. Por quê? Porque aí você não desperdiçou todo o tempo daquela questão. Você entendeu? Você já tem, então, agora, um minuto e meio, depois, se você voltar nela, talvez vai te ajudar. E, de sim, várias questões do Enem, elas meio que se conversam entre si, né? Elas têm as habilidades e as competências, não tem? E, geralmente, várias questões brincam com essas habilidades e competências em diferentes pontos da prova. E aí, sim, talvez lá na frente, alguma questão, puf, é o efeito Eureka que a gente fala, né? Eureka, era isso que ele queria lá na questão 12, por exemplo, entendeu? Então, nesse caso, meninos e meninas ali, evidentemente, te ajuda, tudo bem? Por isso, lindinhos e lindinhas, nesse contexto, faça essa ideia. Primeiro, vai sentindo lá a questão. Se demorar muito, opa, pula dela. Agora, tem uma estratégia para resolver a questão rápido. Vocês sabem qual? Ó, pode, por favor, lá, Rafa, por gentileza? Ó, já fiquei íntimo do cara, né? Rafael, eu estou chamando de Rafa aqui, né? Pode também? Não tem problema, Rafa? Só para os íntimos, né? Não, eu vi que a hora que eu cheguei, você já estava perguntando onde você está? Mudou de sala. Olha só, que beleza, né? Como é que você chama? Maria Clara. Então, tá bom, olha lá. Ah, Maria Clara, a gente tem um monte lá também. Vamos lá, moçada, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês um exemplo. Olha essa questão que eu trouxe, é do ano passado. Do ano passado, por quê? Porque eu falei, meu, se eu pegar uma questão lá de 2015, vocês vão falar, ai, porque lá em 2015 teve. Não, cai todo ano. Eu peguei e não foi difícil não, não demorei 10 segundos para escolher a questão aqui, quer ver? Essa aqui, ó. Isso, ah, não dá para projetar maior agora, dá? Ah, certo, quer ser? Dá, jura? Opa, aqui, aqui, aqui embaixo. Projetar geral, vamos ver se vai. Para o pessoal de casa, eu acho que dá dano para ver lá, né? Isso, pode deixar que eu passo aqui, deixa eu mostrar lá para vocês. Aqui, ó, eu não quero nem que você leia, não. Isso aqui está de propósito aqui por um motivo. Olha isso, você chega lá, moçada, para quem não sabe, isso aqui é praticamente o tamanho da folha do Enem inteira, tá? Você entendeu? Isso, não, e do lado tem outra questão inteira desse tamanho, certo? Por isso que eu estou falando. A prova de humanas do Enem, cara, ela é cheia, cheia, vamos falar assim para não falar outra palavra, tá bom? Moçara, isso aí é uma lateral da prova inteira. Essa era a questão 10 da prova azul, se você quiser ter uma referência, quem quiser procurar aí em casa, tudo bem? Do ano passado, 2021, tudo bem? Moçara, olha essa pergunta aí, queridos, você já está vendo aí, você concorda comigo? Se eu tenho três minutos e meio para ver cada questão, eu vou começar lendo essa questão, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ler esse texto aí, Intense, Original, Sun of the Sun, retrata o horror do Holocausto, e aí você começa, centenas de filmes, não sei o que, não é? Tá bom, chega lá no final, é tanto texto que você já leu, o que você vai fazer? Você já nem sabe direito o que você leu no segundo parágrafo, concorda comigo? E aí na hora que ele chega ali na pergunta, ele quer saber sobre o segundo parágrafo praticamente, não é isso? Moçara, a questão é exatamente essa, gente, tem gente que não percebe, mas tem um fator importante que a gente pode fazer aqui, olha só, senhores, qualquer questão, qualquer questão que vocês forem fazer, sempre, sempre, sem exceção, sem exceção, leia o enunciado primeiro, leia a pergunta primeiro, vocês vão ganhar um tempo gigantesco, sabe por quê? pelo seguinte sentido, se você leu o enunciado primeiro, pode ser que você tenha que voltar no texto, certo? Beleza? Só que aí, queridos, isso, olha lá, você vai provavelmente ter que, em alguns casos, voltar no texto, só que quando você volta no texto, eu posso te garantir uma coisa, você já sabe o que você tem que procurar e olhar naquele texto, não é? Agora, sabe o que é mais legal? É isso aqui, quando eu pego aqui agora essa pergunta, gente, olha lá, vamos fazer aqui, rapidinho, pode ser? Vou mostrar para vocês, não li o texto, fui direto para a pergunta, vou ler, a resenha é, normalmente, um texto de base argumentativa, na resenha do filme Son of Soul, o trecho da sequência argumentativa, que se constitui como opinião implícita, é, posso te falar uma coisa? Eu não preciso de porcaria nenhuma do texto, basta eu ler as alternativas, e ver qual que se parece com uma opinião, mais uma vez, isso aqui é de linguagens, não é de geografia, não é da minha área, mas olha só, lê as alternativas aqui, vamos lá, A, vamos fazer uma participação aqui, Antônio, eu vou sair um pouquinho aqui, pessoal de casa, Antônio, lê a A para mim, vai, por gentileza, vamos lá. cara, eu tenho meio grau de miopia, desculpa, do estreante no longa-metragem, o nome do cara aí, vencedor do grande prêmio, de júri, no último festival de canas, não é, não é uma opinião, não é uma opinião, é só um, é um descritivo, certo? Só estou falando que o cara é um estreante, não é isso? É uma opinião aqui? De jeito nenhum, certo? Olha que fácil, percebeu? Olha a B, a B é o seguinte, vai, eu vou ler um pouquinho, porque ele foi bem lerdo, mas tudo bem, não, estou brincando, Antônio, estou brincando, tá? Te dou 10% pelo comentário mal do outro que eu fiz, ó, senhores, olha lá, ele é só, Jezachor, né, um dos, estou brincando, não deve ser assim que fala, um dos encarregados de conduzir as exceções, as execuções de judeus, isso é uma opinião? Não, é só um trecho, não é isso? Aí depois fala lá, a câmera está o tempo todo com o personagem, seja por sobre seus ombros, seja com o Colose, eu estou descrevendo como é o filme só, eu estou falando uma opinião minha? Não, olha a D, Sol percorre diferentes divisões de Auschwitz, à procura de um rabino que possa conduzir o enterro da criança, eu estou contando a história, é uma opinião? Não, mas olha como é fácil você perceber isso agora na E, quer ver? premiar uma abordagem tão ousada e radical como o Son of Sol, não deixaria de ser um passo à frente dos votantes, você entendeu? Cara, marca aí, fora para o abraço, você ganhou um texto inteiro que você não teve que ler, somente lendo a pergunta primeiro, juro para vocês, eu demorei 10 segundos para encontrar essa questão na prova do ano passado, sabe por quê? Porque é cheio dessas questões do Enem, cheio, de verdade, é só um pouquinho de atenção, um pouquinho de atenção fez eu perceber que o cara estava falando que a obra era ousada e radical, então peraí, então se ele está falando que é ousada e radical, é uma opinião dele, não é? Ponto, acabou, fácil, ganhei, vamos para o abraço, gastei um minuto nessa questão no máximo, você entendeu? Você entende como você ganha tempo na prova? Gente, de verdade, e aí é onde eu vou fechando com vocês, façam essas estratégias para que você possa ter uma melhor nota no Enem, isso com certeza vai ajudar, faz sentido o que eu falei para vocês aqui hoje ou não? Só para eu entender, muito? Ajudou, de verdade? Valeu um pouquinho o sábado de manhã, certo? Então eu vou fazer um convite, se vocês me permitem, Bias, Cristiane, posso? Rapidinho? Pessoal, claro, vocês sabem, eu sou diretor lá do curso Galileu Ango Vestibulares, está bem? E evidentemente, a gente tem os nossos alunos lá, a gente tem algumas questões importantes para vocês, que é o seguinte, sempre, sempre, desde quando a gente existe, a gente está completando 10 anos esse ano, e a gente sempre teve uma postura, o nosso foco é realmente em fazer você passar no vestibular, é esse o nosso foco, a gente não fica com firulinha, eu posso até ter sido um pouco maçante hoje aqui, mas é porque você percebeu, que a minha preocupação era trazer isso de verdade para vocês, porque eu acho que se a gente tivesse aqui para fazer propaganda, meu, ah, por favor, não, não é esse o objetivo, não, eu vim aqui para fazer como se vocês fossem meus alunos de fato, ó, estou te falando, é esse daqui que você tem que estudar e assim por diante, tudo bem? Então, a gente sempre teve uma postura, qual? A gente escolhe as cinco melhores escolas da cidade, onde eu vejo isso? Pelo Enem, certo? E aí, a partir dessas cinco escolas, a gente sempre faz uma coisa, para todos os alunos que saem dessas escolas, eles têm desconto garantido já no Galileu, para vocês do Cotil, por exemplo, vocês que são a escola que é, hoje, a primeira colocada no Enem da cidade, embora não tenha mais ranking, mas a gente sabe, né? Vocês têm 50% de desconto automático, cara, só para você ter uma ideia, tá? Isso, só quem teria, é o aluno que sai do nosso colégio, tudo bem? Então, vocês têm o mesmo desconto que o aluno que sai do nosso colégio. Outras escolas do ranking é 40%, vocês, Cotil, são 50%. Eu só fico triste que, às vezes, essa informação não chega para vocês, né? Até agradeço, viu, que eu vou, pelo menos, colocar isso para vocês, tá? Porque isso, está lá no nosso editalzinho. Se quiser fazer prova de bolsa no Galileu também, um dia, se vocês quiserem, fiquem à vontade, pode se inscrever, certo? E lá, você pode tirar até 100%, toda prova nossa tem bolsa de 100%, tá? Você pode tirar, beleza de fato mesmo, aí você não paga nada. Mas, depois que eu dei essa palestra para vocês, vocês não vão precisar da gente, vocês vão passar direto, certo? Ó, vocês têm que tirar o 850, eu vou vir cobrar aqui no começo do ano então, tá? E, queridos, nesse caso, só para convidar vocês, nós fazemos sempre algumas aulas especiais em relação às provas, tudo bem? o Enem é de longe para nós aqui a que tem o maior peso, né? Vocês sempre veem a gente, quem vai, já fez alguma, alguém fez como treineiro aqui, já? A prova? Já deve ter visto a gente, né? No local de prova, você fez aqui em Limeira, não veio? É, exatamente, ganhou camiseta também? Se pedir camiseta é capaz de ganhar, não sei, vamos ver. Não, não pede não, senão a gente não vai ter camiseta para todo mundo, tô brincando, se pedir não tem problema. Mas tem uma coisa que a gente abre para todo mundo, que é o quê? A gente sempre pega os professores todos, Danilão, Biasi, eu na geografia, fora todo outro corpo docente do Galileu, são mais de 25 professores, tá? Todos eles focados em vestibular, a gente geralmente faz, na véspera dos vestibulares, algumas aulas especiais, que a gente tenta direcionar para aquilo que realmente tende a aparecer na prova. Não preciso nem falar que na maioria das vezes, o que a gente falou ali no dia seguinte, aparece, tudo bem? E nós vamos fazer o aulão Enem, não é presencial, é online, você pode fazer na tua casa, é na véspera da prova, tudo bem? Então no sábado, na véspera da prova, a prova não é dia 13? No dia 12, então você tem um compromisso duas horas da tarde, acompanhar lá no canal do YouTube do Galileu, pronto. Ah, e qual que é o canal do YouTube? Curso Galileu, só isso, Curso Galileu, deu para ver aí, tudo bem? É no nome original do Galileu Galilei, tá? O Galileu, aportuguesado, virou com U no final. Não, Galileu, certo? Então Curso Galileu, entra lá, você vai poder acompanhar o aulão Enem aberto para vocês, tudo bem? Gente, a gente põe lá aberto, mas é para os nossos alunos, geralmente, que a gente está fazendo isso, tudo bem? A gente não está fazendo isso como divulgação, geralmente. Como eu estive aqui com vocês, eu estou levando para vocês, tá bem? Então esse é um ponto legal. vai ter tanto no dia 12, quanto no dia 20, não, 21, é dia 20, não, peraí, dia 19, rapaz, que 20, o que? Dia 20 é a prova, se eu fizer no dia 22, que você quer, vai ser depois da prova, aí não adianta mais nada, posso marcar, no dia 13, pronto, para ficar equilibrado o negócio, certo? É a prova, os caras vêm com a camiseta do Brasil, olha lá, na véspera da prova, por isso que eu estou com medo de apanhar, na véspera da prova, a gente tem lindinhos e lindinhas, então, o aulão, tudo bem? No dia 12 e no dia 19, vocês podem acompanhar, vamos lá, sempre às 14 horas, tudo bem? Sempre às 14 horas, que eu acho que aí você já não tem mais compromisso à tarde, né? Não, pronto, criou, ah, mas meu Deus, eu tinha um churrascão, não, não tem, você já aprendeu que não é para fazer um churrascão na véspera, tudo bem? Faz um churrascão depois que você passar na faculdade, cara, tudo bem? Aliás, diga esse passagem, você vai fazer muito depois, não é isso, moçada, tá certo? Então, não tem erro, beleza? Tranquilo, pessoal, eu deixo aberto, se vocês tiverem perguntas, alguma coisa, de repente, dúvidas, pode tirar aqui, né? Pessoal de casa, esse QR Code aí é para a parceria especial de vocês, tudo bem? Vocês têm lá o desconto demais, ou seja, se você fizer a inscrição lá para a prova de bolsa, através desse link que está ali, tá? Fica garantido que vocês vão ter 50% garantido, tá bom? Tem perguntas, moçada? Sobre tudo, sobre a vida, o que vai acontecer na Ucrânia, sei lá, né? Seis dezenas da Mega Sena, essa seria boa, né? E aí, tudo de boa? Pessoal de casa, eu não vi também o pessoal de casa aqui, tudo bem, pessoal? Agora, eu não tinha um banho retorno aqui, olha lá. Ah, olha lá, não vi. Deu certo, pelo menos? Maravilha, Isabela, que falou ali, tá bem? Bom, fica o convite para vocês. Pessoal, a gente está aqui pertinho, né? Na Avenida da Féri... A Rua Férias Franco, né? Eu ia falar Avenida, a gente está tão acostumado. Na Rua Férias Franco, 1236, tudo bem? Se você quiser visitar a gente a qualquer momento, casa aberta, do lado do cemitério, rapaz. Do lado da gente, não sei se vocês sabem, né? Era a antiga casa da criança, do outro lado são os idosos, né? A gente até brinca, que a gente é o intermediário. Ali representa a vida mesmo, né? Os pequenos, nós que estamos no meio intermediário, os velhos. e se não aguentar muito, vai lá para o cemitério, que aí já morreu de vez mesmo, tá bom? Pessoal, muito obrigado, queridos e queridas, pela atenção, paciência de vocês. Bias, obrigado. Obrigado.